Quatro filhos, Espírito Santo, amém. Vim, Espírito Santo, cheio os corações de vossos fiéis, e assim entenderam-lhe o esposo do vosso amor. Enviar, Senhor, o vosso Espírito, que o tuverá ganhará, que renovareis a face da terra. Deus gostava, rei, em desejo, a esposa de vim, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Veja-me deste bar por nós, Veja-me deste bar por nós, Veja-me deste bar por nós. Pai nosso que estás mostrado, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Ó nosso, cada dia nos leia hoje, por você das nossas ofensas, assim como nós, por vamos a que nos tenham vivido, e não deixe de ter intentação, mas gramos mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso, bem-vindo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso, bem-vindo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso, bem-vindo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso, bem-vindo Jesus. O fruto do vosso ventre, Jesus Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, guarde-nos para todos, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o Senhor, em princípio, agora e sempre, amém. Ó Maria, a vossa vida, sempre quero. Pogar por nós, recolher-nos a vós. Desta instalação da reina de anos, esposa de vinte, Espírito Santo. Espírito Santo, Deus-nos em glória, Espírito Santo, Deus-nos em glória. Espírito Santo, Deus-nos em glória. Vinte, amém, Deus-nos em glória, Espírito Santo, Deus-nos em glória. Vinte, amém, Deus-nos em glória, Espírito Santo, Deus-nos em glória. Quanto ao nosso cadavien, nos rei-eu-os, por lá e as nossas doenças, assim como aos perdoados, a carne-nos em glória, e não nos deixeis cair em tintação, mas livrai-nos do mal. Amém, deixe a graça, Senhor, a Boa-osca, e de seus vós, todas as mesmas, e a luta do Vosso, em Jesus Cristo. Santa Maria, Lai, Deus, que o Bai, que nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, a Alem. Amém, deixe a graça, Senhor, a Boa-osca, e de seus vós, todas as mesmas, e a luta do Vosso, em Jesus Cristo. Santa Maria, Lai, Deus, que o Bai, que nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, a Amém. Amém, deixe a graça, Senhor, a Boa-osca, e de seus vós, todas as mesmas, e a luta do Vosso, em Jesus Cristo. Santa Maria, Lai, Deus, que o Bai, que nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, a Amém. Amém, deixe a graça, Senhor, a Boa-osca, e de seus vós, todas as mesmas, a luta do Vosso, em Jesus Cristo. Santa Maria, Lai, Deus, que o Bai, que nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. 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 Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benditações vós entre as mulheres, 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 bend Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita-se aos nós em transgredos, e bendita-nos o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, que nós pedimos agora e a glória da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Mãe, porém, sim, senhora, sempre. Amém. Deus nos salve, carinha dos anos, esposa e vida, Espírito Santo. Espírito Santo, Deus nos glódias, Espírito Santo, Deus nos salve, Espírito Santo, Deus nos salve, Espírito Santo, Deus nos salve, e bendita-se ao hundreds magnitudes. Amém, Sultan, Deus nos salve, e bendito-vos, 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 bendito-vos. Um Pai Deus pela paz do mundo, Pai Deus que estás nos céus, Santo que é Deus seja vosso nome, venha a nós os vosso peito, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com a nossa cada dia Jesus, ai Deus do Pai, nos nossos filhos de Jesus, assim como nós o tomas de Deus seja ofendido e não nos deixemos de reivindicar a nossagradeção ao Mãe. Amém. Sra. Maria, Mãe de Deus do Pai, nos nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Rai e ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é preciso e glória a Deus. Amém. Um Pai nosso para um dos todos falecidos desta sociedade e todos os músicos que já fizeram parte desta filha armónica. Pai nosso que estareis nos seus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Pai nosso cada dia nos dai hoje por lá e as nossas propensas, assim como nós por lá e o céu é o finito, e não nos deixeis que a evitação nos levais do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é como vos, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto de vós, bendita os juros. Santa Maria, Mãe de Deus, vai para nós para todos agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é preciso e glória a Deus. Amém. Dá-nos, Senhor, o intercâmbio dos santos e os 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 santos. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, da nossa morte. Amém. 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 Depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus. Vem e do fruto do vosso ventre. Ó que o ventre, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Das promessas de Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Maria José, Espírito Santo Deus. Mésicórdia, Espírito Santo Deus. Mésicórdia, Imaculada Mãe de Deus. Rogai por nós, Imaculada Mãe de Deus. Rogai por nós, Imaculada Mãe de Deus. Rogai por nós. Rogai por nós, Imaculada Mãe de Deus. Amém. Amém.